A Netflix está acabando com o One Piece dublado, parece que dessa vez as coisas não estão indo muito bem. Recentemente, a Netflix começou a lançar muitos novos conteúdos de One Piece na sua plataforma. Eles lançaram novos episódios do anime, anunciaram também o lançamento de um novo anime sobre One Piece e até mesmo começaram a lançar semanalmente os episódios atuais de One Piece. Porém, por mais que o fato dela estar anunciando muitos novos lançamentos sobre One Piece seja algo bom, infelizmente, ela acabou cometendo um dos piores erros que ela poderia cometer. E não é brincadeira, é um dos piores mesmo. E para piorar ainda mais a situação, esse erro só foi cometido aqui no Brasil, pois na Netflix e de outros países, o erro simplesmente não aconteceu. E diante disso, muita gente está revoltada com essa situação. Eu mesmo já perdi as contas de quantas vezes eu vi pessoas reclamando disso tudo. E já se passaram vários dias e a Netflix até o momento não corrigiu esse erro. Então, como forma de tentar alertá-los, eu resolvi fazer esse vídeo. E vale lembrar que esse erro da plataforma está acabando com a experiência de muitas pessoas que estão acompanhando One Piece através da própria Netflix. Então, se você é uma pessoa que costuma assistir One Piece pela Netflix, assiste esse vídeo até o final, pois é muito importante que você veja o que eu vou mostrar aqui. Mas antes de tudo, se você quer sempre se manter por dentro de todas as novidades sobre o mundo dos animes, já se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então, se você não quer perder nada, já ativa o sininho das notificações. Eu sou o Renan, e você está no melhor canal geek do YouTube. Já me segue no Insta, porque lá eu tiro todas as suas dúvidas. E antes de irmos para o conteúdo, eu só queria falar para vocês que agora o canal tem oficialmente um clube de membros. Quem é membro do canal tem acesso antecipado aos vídeos. Além disso, tem acesso liberado ao grupo do WhatsApp do canal. E ó, quem é membro Rei dos Piratas pode até mesmo escolher qual será o próximo vídeo. Então não perde tempo, o link para se tornar membro está no primeiro comentário fixado. Eu te espero lá no grupo do WhatsApp. E agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. E bem, a Netflix nos últimos tempos tem sido uma plataforma muito generosa com quem é fã de One Piece. E isso é inegável. Eles foram simplesmente os responsáveis pela criação do live action do anime do pirata que estica. Se não fosse por eles, provavelmente One Piece nunca teria uma adaptação do anime em forma de série. Outra coisa que eles também fizeram foi o lançamento insano de novos episódios dublados de One Piece. A Netflix, sem dúvidas, foi a principal responsável pelo crescimento de One Piece aqui no Brasil. Tanto que, One Piece só se tornou uma potência no Brasil após o lançamento do arco inicial do anime na Netflix. Então, diante de tudo isso, realmente dá para ver que a Netflix já acertou muito com One Piece. Porém, nos últimos tempos, ela tem cometido erros drásticos. E eu tenho certeza que esses erros já fez com que muitas pessoas cancelassem as suas assinaturas. Por pura raiva mesmo. E é como eu disse no início do vídeo. O pior de tudo é que esses erros da Netflix aconteceram especificamente aqui no Brasil. Quando vamos ver em outros países, a plataforma simplesmente age de uma forma totalmente diferente. Evitando esses erros. E para você que está meio perdido sem entender nada, eu vou mostrar alguns desses erros agora no vídeo. O primeiro deles foi a Netflix Brasil ter simplesmente picotado os novos lançamentos de One Piece. Sim, você não entendeu errado. A Netflix Brasil dividiu os lançamentos de One Piece assim do nada. Sendo que originalmente o lançamento seria um só. Mas ao invés disso, ela decidiu lançar os novos episódios em pequenas partes separadas. Por exemplo, você se lembra do lançamento de Sabaote dublado? Bom, esse novo arco chegou na Netflix Brasil no dia 31 de dezembro. E por mais que tenha sido um novo lançamento, o público brasileiro se revoltou. Pois foram meses de espera para a Netflix lançar apenas um pouco mais de 20 episódios. Essa quantidade é tão ridícula que qualquer pessoa consegue assistir todos esses novos episódios em apenas um dia. Ou seja, foram meses de espera para começar e terminar os novos episódios no mesmo dia em que começou. E calma que tudo não parou por aí. As coisas ficam bem piores do que isso. Aos meses atrás, a Netflix de outros países anunciou um grande lançamento de One Piece na plataforma. E esse lançamento seria dos arcos de Sabaote, Amazon Lily e Belldown. Sim, é exatamente isso. A Netflix da gringa lançou de uma vez só três novos arcos de One Piece. Diante disso, todo o público brasileiro estava esperando que a Netflix Brasil também fosse lançar isso. E adivinha só, aconteceu justamente o que eu disse no início do vídeo. A Netflix Brasil dividiu o grande lançamento em pequenas partes. O primeiro lançamento já aconteceu, que foi o arco de Sabaote no dia 31 de dezembro. E o próximo lançamento vai acontecer no dia 1 de fevereiro, que é quando lança o arco de Amazon Lily. E sobre o terceiro arco, que é em Belldown, infelizmente ainda não temos nenhuma noção de quando a Netflix Brasil vai lançá-lo. Ou seja, enquanto a Netflix de outros países já estão se preparando para o grandioso lançamento da Batalha de Marineford, ou se eu não me engano eles até mesmo já lançaram, no Brasil ainda estamos esperando a plataforma lançar os arcos que estão atrasados. E algo que revolta os fãs, é que todos esses arcos já estão dublados e prontos para serem lançados. Mas a Netflix Brasil, por algum motivo desconhecidos, ainda não lançou eles. Mas o pior erro com toda certeza não foi esse. Por mais que isso tudo que eu falei, até agora tenha sido um grande vacilo da Netflix, o erro que eu vou falar agora foi simplesmente ridículo. E mais uma vez, ele aconteceu especificamente aqui no Brasil. De novo, a Netflix da gringa conseguiu acertar, enquanto a daqui, errou, como de costume. E bem, vocês se lembram que a Netflix do mais profundo nada, anunciou que agora estará lançando semanalmente os episódios atuais de One Piece? Essa decisão meio que dividiu um pouco as opiniões, porque meio que ela pulou mais de 600 episódios para começar a lançar os atuais do anime. Ela saltou do arco de Sabaody para o arco de Egghead, saindo do episódio 407 para o episódio 1089. Sim, isso tudo parece loucura, mas a plataforma simplesmente deu esse salto gigantesco. E agora meio que One Piece tem um buraco enorme na Netflix, pois ainda restam os 7 grandes arcos que estão entre esses episódios que ainda não foram lançados na plataforma. Mas beleza, essa decisão é até que de certa forma compreensível. A Netflix começou a lançar os episódios atuais para conseguir alcançar o público que já está nessa parte final de One Piece. E agora, eles possuem tanto o público que só assiste dublado, quanto o público que assiste legendado mesmo. O grande real problema que me fez criar esse vídeo foi o ato da Netflix Brasil simplesmente não ter dividido esse novo lançamento dos episódios atuais em outro banner dentro da plataforma. E agora, você deve estar se perguntando, por que isso seria um grande problema? Bom, basicamente depois que você assiste o último episódio do dublado de One Piece, que é o 407, você simplesmente é automaticamente transportado para o episódio 1089. Ou seja, quem apenas acompanha One Piece pela Netflix, vai acabar tomando uma quantidade imensurável de spoilers sem nem ter tempo de reação. E esse é um tipo de vacilo que não pode acontecer, pois ele realmente estraga a experiência de quem está assistindo. Não é um simples salto de 100 episódios. O que estamos vendo aqui é um pulo de mais de 600 episódios. É muita coisa mesmo. Então se você usa a Netflix e só acompanha a parte de One Piece dublado, fique esperto e tenta evitar ao máximo a aba do arco de Egghead. Pois o título dos episódios também dá muito spoiler sobre o que está acontecendo no futuro da obra. Eu espero que esse vídeo chegue em algum responsável da Netflix, para que assim eles percebam o grande erro que estão cometendo, e logo mude a aba de Egghead, colocando o arco em outra aba dentro da plataforma. Mas agora eu quero saber de você, o que você está achando disso tudo? Acha que a Netflix realmente está vacilando muito com One Piece? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E não mais é isso, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Não se esqueça, o seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito o que você está esperando, já se inscreve por toda semana. Eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você não quer perder nada, já ativa o sininho das notificações. E ainda mais é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, fuié!